Salve, 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 família, aqui com você, seu brother Paraná E galera, mais um react de uma batalha super perdida A batalha da Clara Lima vs Dogfanny Como é que era a musiquinha, mano? Eu tô falando Oreo, mingaua matador A galera que assistia, Skinder, o voz, tá bom Parei, foi bom, desculpa Vamos pra ler o react, foi Eu vou chegar na dicção, por isso agora eu vou te matar Perante um zinão Deparante do Quintanilha, tu parece a Rafaela do bonde das maravilhas Uuuuh 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 Isso Uuuuh 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 Eu vou fazendo oit, bato no flow e a dicção Porque cê tá ligado essa palhinha Deus antes que não tá chovendo, senão estraga sua chapinha Uuuuuh Um verso inteligente, estraga a chapinha com o Dog e a chapa quente Uuuuh E o posto coelhência com o segundo MC Cláudio Lima vem que vem DJ Esse homem é só Sobe, sobe Mas o respeito tá na casa aí, tá ligado? Vem! Vá morrer! Vá morrer! Vá morrer! Vá morrer! Me dá um cigarro Pra eu dar um estrago Eu dou um coro nele, ele fala eu adoro Eu me amarro! Uuuul Nele PITA Adoro Queno Quero Quero Você falou de bode das maravilhas Sou de som dançado Não deu certo eles não vieram na sua filha Ooooooooooo Ele está falando Ooooooooooooooo Oooooooooooo Ooooooooooooooooo Ooooooooooooooo Ooooooooooo Oooooooooooo Ooooooooooooooooooo Ooooooooooooo 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 Ooooooooo 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 Ele fez até umas rimas falando no meu pano Só que isso representa o rock no cotidiano Mano, sei que você vai achar que é engano Mas se mata nessa noite nem tá dentro dos meus planos Quero que você viva pra lembrar e contar a história Que um guerreiro fraco sempre aplode minha vitória Ooooooooooooooo Ooooooooooo Ooooooooooo J'á pra falar agora Agora eu venho proeno pra acabar com seus dias de agora Os cara gritou E essa aqui é a sagacidade Cê viu? Isso que é rima boa de verdade Não precisa lá pela pra xenofobia Porque meu rap é de verdade verdadeira poesia Mano, não deixo pra depois a ideia louca E quer me tirar que esses dois tem na boca Mas aqui tá tudo errado E é por isso mesmo que eu sigo aqui Nesse rap improvisado Deixa eu te falar Que esse que é o estouro Eu falei errado Mas era tipo duas pulgas de cachorro É isso também Aquele mundo vai ver A pulga de cachorro não Tu é uma sequela Sem querer só de você Que isso é a pulga de cadeira E eu vou te matar Vou te ligar Esse é o outro E é de que são Falou de SG Eu chego aqui sem dó Se é de BH Curti chitãozinho e chororó Ah mano Eu sou de BH E não curti Eu sou de BH Eu sou de BH Eu sou de BH Eu roubo um boneco Do posto na picadilha Você quer falar de que é caralho Eu é boneco e filha Eu sou de BH Você tá ligado Eu sou de BH Eu sou de BH Eu sou de BH Eu sou de BH Você tá ali Eu vou te matar Tu fica olhando Eu tô falando Euh Deixa eu ir Deixa eu ir Olá Deixa eu ir Deixa eu ir Deixa eu ir Que isso é Deixa eu ir Deixa eu ir Cadê ? Deixa eu ir Maximime Oh no! Ohoo! Me chamou de sapatão porque eu peguei sua irmã, sua mãe e sua tia Pode falar da família, sabe? Tá tranquilo, tá tranquilo Você falou da minha mãe só porque eu vou ser chupachota da sua vó Não, não foi matando, não foi matando Não foi bom, mas foi matando Só por desfaz, aliviar a pica do vovó, porra, ela não sabe nem Ele tá aqui na vida Quando eu vejo uma chata, eu mato o pão, não entendo Falou do meu cabelo, que a diana é enfiar o pau, o negócio é pelo grelo Uuuuuh 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 Capo Ca rau caralho 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 meu coração mano que batalha foi essa puta que pariu o terceiro round o terceiro round foi um batalhete atrás do outro batalhete caralho mano a caralho não tinha que ser disso se eu fosse pegar vasmar e mudar para lá puta que pariu que batalha foda do Doug o Doug conta claro puta que pariu uma galera falando que lembro dos comentários do nacional do ano passado que a caralho e pronto, ganhou no freestyle tá ligado? e quem ganha você pode ter certeza que tem a capacidade de representar e ela tem a capacidade de representar e rima muito se fosse pro tanque ia ser uma dos 3 top brincando, o tanto que essa menina tem pra evoluir ainda se ela batalhasse direto no tanque você ta louco você ta louco espero que você tenha gostado se você gostou do vídeo saca só dá aquele curtir maroto se inscreve no canal se você não for inscrito e se você gostou muito compartilha a palavra com seus amigos mostra pro seu brother então esse foi o seu bando pra Dai espero que vocês tenham gostado da react e muito obrigado por vocês terem recomendado uma react dessa agora que eu reescuperei que eu reescuperei minha respiração muito foda e aí e aí e aí e aí